E aí cara, sabia que Maurício é um país insular no meio do Oceano Índico? Sabia que as vezes Maurício foi o lado mais icônico dos pássaros já extintos até hoje, o Dodô? Sabia que Maurício é o único país africano cuja religião principal é o linduísmo? Fica até o fim do vídeo que você vai aprender tudo sobre esse pequeno país perdido no meio do Oceano. Afeitando que eu já estava ali pela região, comecei a analisar um antigo sonho meu, que era visitar um país insular no meio do Oceano Índico, que sempre havia me fascinado, era hora de ir para as Ilhas Maurício. Peguei um voo direto lá ao Coche, de ir de volta da África do Sul, e lá estávamos nós em Maurício. Acabei de chegar aqui nas Ilhas Maurício, na capital do país, cidade chamada Porto do Oceano. Cara, estou realmente no meio do nada, do nada. Cara, do litoral da África do Sul até aqui, foram 4 horas de voo. Imagina o qual longe que eu estou de qualquer civilização, no meio do Oceano. Depois bota no... Depois bota no... No Google aí, no método, onde é que é. Até agora sim, nada demais. Eu decidi de proposta na capital, queria conhecer o próprio capital, dar uma volta nas praias. O que sempre me fascinou sobre Maurício foi o fato desse país estar sempre disputando com Seychelles o melhor índice de qualidade de vida, o IDH, da África. Isso ocorre porque Maurício é uma democracia estável e plena desde a sua independência em 1968, além de que, por últimos históricos, possui uma população com baixa desigualdade de renda para padrões africanos. Começando hoje aí meu rolê nas Ilhas Maurício, né? Nesse dia maravilhosamente lindo, esse sobe, surdo, esse calor que dói os ossos. Cara, é engraçado essas coisas, sabe? Ali é meu RVNB, né? E eu vi na... Quando eu escolhi o lugar, né? Eu vi que era em frente ao hipódromo, né? Esse hipódromo que eu estou aqui. Rapaz, esse hipódromo aqui, na minha direita, esse aqui, é o segundo hipódromo mais antigo do mundo, o mais antigo da Missão Rio Sul. E é um dos lugares mais importantes da ilha inteira, pô. Muito doido isso, cara. Pensa aí. Eu achando que era só oitão. Tem umas corridas aqui todo sábado. Infelizmente sábado eu vou estar na parte sul da ilha, então eu não vou ver. Mas, cara, aqui é tão importante para as Ilhas Maurício que foi o primeiro lugar onde eles hastearam a bandeira de independência quando eles ficaram independentes do... do Reino Unido. Cara, isso é muito doido, velho. Onde eu ia poder imaginar que o segundo... o hipódromo mais antigo do Hemisfério Sul estava aqui nas Ilhas Maurício. Isso que é extremamente popular aqui, pô. Ali pareceu que são as arquibancadas, né? Acho que é ali. E a bandeira dos Ilhas Maurício está em cima. Cara, essas coisas de viajar é muito engraçada, né? Do nada a gente descobre as coisas, né? Maurício é o país insular localizado no Oceano Índio, a cerca de 2 mil quilômetros da costa sudeste do continente africano. Sim, o pedaço de continente mais próximo das Ilhas Maurício está a quase uma distância de São Luís a Brasília. Ou seja, dá pra cruzar o Brasil quase inteiro. Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho da cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. Ainda que a sua população seja de cerca de 1,3 milhão de pessoas. Aproveitando esse forte aqui, nesse dia maravilhosamente lindo. Está a florar, tudo está noblado, agora está chovendo. Choveu muito, e o frio absurdo. Mas tudo bem, cara. Tudo é festa. O forte aqui foi construído pelos ingleses, né? Quando eles tomaram a ilha dos franceses, e eles ficaram com medo, né? Dos habitantes franceses aqui quererem quebrar eles num pau, né? Aconteceu um motivo também, porque os franceses... Eu nunca lembro, não sei se a França era católica ou era protestante, mas eu sei que os ingleses fizeram converter os franceses para religião anglicana. Aí sim que o povo se revoltou. E eles construíram esse forte aqui para evitar problema com os franceses, né? No final, deu tudo certo. E assim, é uma vista muito bonita da cidade. Muito bonita mesmo. Você vê toda a Porto Luísca, a capital. Você vê o tamanho que é a cidade, né? Eu vi as Ilhas Maurício na internet. Achei que era uma coisa pequena, né? Uma ilha pequena e uma ilha imensa. E você vê o tamanho da cidade aqui, quando você sobe nesse forte, né? É legal, cara. Assim, é bacana. Uma pena que está esse tempo um pouco nublado, né? Mas, graças a Deus, eu tenho aqui um... Um casaco que faz, às vezes, de... Capa de chuva, né? E aí, tudo é festa. Tudo é festa. Vamos lá sobre a história e biografia de Maurício. Inicialmente, Maurício não tinha ocupação humana. O que levou a ilha a ter uma fauna e flora única, sem interferência de seres humanos pré-históricos. As ilhas chegaram a ser visitadas por árabes e portugueses, que não tiveram muito interesse em colonizá-las. Elas só começaram a ter acertalheiros humanos, depois de virarem uma colônia holandesa, em 1638 até 1710. Foram as holandesas que deram o nome de Maurício, as ilhas, em homenagem a Maurício de Nassau. Depois, de 1715 a 1810, ela se tornou a colônia francesa, e de 1810 a 1968, viraram colônia inglesa. Até 1968 foram colônia, quando, enfim, o país conquistou sua independência. Durante a colonização francesa, Maurício começou a prosperar devido principalmente às plantações de cana-de-açúcar, utilizando o trabalho escravo. Porém, a ilha foi tomada pelos ingleses, que logo aboliram a escravidão e imporam um sistema de contrato, onde pessoas de um mundo inteiro, mas principalmente das colônias inglesas, poderiam ir para Maurício trabalhar sob o contrato. Os contratantes pagavam a sua viagem, você tinha direito a comida e moradia, um pequeno salário, e depois de 5 horas de trabalho, você poderia mudar de emprego ou simplesmente ir embora das ilhas de Maurício. Era algo semelhante ao que iria acontecer depois que a população de alemães e italianas tem migrado ao Brasil. Cara, apesar da qualidade de vida dos contratados não serem as melhores, era uma perspectiva de vida muito melhor do que aqueles tinham nos países deles. No qual, uma pancata, principalmente da Índia, começou a emigrar para lá. Depois dos 5 anos de contrato, eles acabavam ficando por lá mesmo. Esses contratados são os ascendentes de 70% dos habitantes de Maurício, e um dos motivos de quase metade da ilha ser descendente de Nianas. Hoje, o ponto de instalagem onde os trabalhadores contratados chegavam é preservado e um dos lugares mais importantes para a história das ilhas de Maurício. Eu estou aqui no... Rapaz, é alguma coisa gata. Eu não consigo pronunciar esse nome, não. Mas aqui era o lugar onde os imigrantes chegavam, né? Os trabalhadores por contrato chegavam exatamente naquele posto ali, e eles ficavam aqui nessas hospedarias, né? Para fazer o desembaraço deles, né? Fazer a questão do registro, bater foto... Enquanto, essas coisas antes de eles serem encaminhadas para as tentações, né? O nome eu vou colocar depois lá, com o nome em índia, eu não consigo falar. Aqui, aparentemente, é o lugar onde eles ficavam hospedados, né? Eles ficavam por dois dias aqui. Então, assim... É um dos lugares mais preciosos, digamos assim, né? Para as ilhas de Maurício, né? É que a imensa maioria da população descende desses trabalhadores. Contrato. Começaram depois que... A escravidão foi abolida na ilha. Bem no centro da cidade, você vê, né? A cidade realmente cresceu do lado livre. Do lado escate. Você tem ali, ó... Uma ostentação, um barulho de carro. Isso aqui, aparentemente, é mais da avenida que... Maurício. Devido a esse tanto de colonização diferente, a população da Índia que perdeu é multiétnica, multireligiosa, multicultural e multilingüe. O governo é parlamentarista e o país está entre os melhores classificados em termos de democracia, liberdade econômica e política. Não só da África, como do mundo todo. Estando em uma situação muito melhor que a do Brasil, liga-se de passagem. Além disso, a ilha é famosa por ter sido o habitat do Dodô, uma ave extinta devido à intervenção humana logo após o início da colonização. Inclusive o nome, Dodô, vem da palavra doido em português. Já que os portugueses, quando chegaram na ilha, viram aquele bicho grande e desengossado e eles o viram chamar de doido, Dodô. Estou aqui no Museu de História Natural do Maurício, nas Ilhas Maurício. E aqui tem uma seção inteira destinada ao pássaro Dodô. Acho que todo mundo um dia já viu falar desse pássaro. Ele foi extinto. E é um pássaro que só tinha aqui nas Ilhas Maurício. Por isso que ele é o símbolo da ilha, né? Então você vai ver o Dodô no selo do país, nas notas de dinheiro e tudo, né? É engraçado porque o nome dele, Dodô, vem do português, cara. Doido. Vem da palavra doido em português. Os portugueses viram esse bicho pela primeira vez, se espantaram, porque falaram que ele era meio doido. Bota o nome de doido. Ficou doido, Dodô. O nome de doido é o Dodô. É o maior exemplo, é o exemplo mais conhecido, né? De bicho que foi extinto pelo ser humano, né? Porque foi extinto depois que os holandeses começaram a colonizar a ilha. Menos porque os holandeses comiam ele, porque, enfim, a carne dele era muito ruim. Os holandeses relatam que não gostavam de comer o Dodô. Mas mais porque quando eles vieram pra cá, eles só seriam porcos, né? Cachorros. E principalmente os ratos. vieram pra cá pra ilha. Traga o chão com os navios, né? E aí esses animais, eles simplesmente destroçavam os ninhos do Dodô. Os Dodôs colocavam os ovos no chão. Eles não tinham predadores, né? Então acabou que eles destroçaram os Dodôs. E depois de 100 anos, eles foram extintos da ilha. E é interessante aí, é que eles expõem, né? São os únicos fósseis de esqueletos de Dodô conhecidos. É completo, né? Na verdade. Você vai ter outros ovos de Dodô, mas esses aqui são as ossadas que são completas. Só tem aqui nas Ilhas Maurícias. É bem interessante isso. Agora, essa questão de Dodô, de doido, eu realmente achei interessante. Eu não sabia disso. Os portugueses, eles chegaram a pisar aqui nas Ilhas Maurícias. 1500 e pouco. Quando eles estavam indo para as Índias, né? Mas nunca colonizaram. E veio colonizar mesmo para os holandeses. E aí depois, Deus francês, e depois os ingleses, e depois o independente. Maurício é o único país da África onde o hinduísmo é a religião predominante. Estou aqui num lugar conhecido como Gangitalau. Eu acho que é assim. Depois eu vou colocar o nome certo aí. É um lago que foi feito numa cratera de um vulcão extinto aqui em Maurício. E é um lugar sagrado, por exemplo. Os Idus, né? Eu acho interessante porque... Eu vim pra cá, porque o pessoal falava muito e tal. Mas depois eu descobri que ele é o segundo lugar mais sagrado de peregrinação dos Idus. Na verdade, é o lugar mais sagrado dos Idus fora da Índia, né? Inclusive, vários indianos vêm pra cá todos os anos. Todo ano. Um festival aqui que chega a vir setenas de milhares de pessoas da Índia pra cá. Isso ocorre por causa que um um profeta indiano, ele teve uma visão de que esse lago aqui estaria ligado às águas do rio Ganges. E aí, por isso, o rio Ganges é o rio mais sagrado para os Idus, né? É o lugar mais sagrado para os Idus. E por isso, esse lugar se tornou sagrado pra eles também. Eles têm mais de 150 anos que tem essa peregrinação dos Idus pra cá. O lugar é bonito, cara. Bacana. Traz uma paz interessante. Até porque tem um cheiro forte de incenso, tem uma música bacana tocando. Cara, é um lugar bem legal. A administração pública utiliza o inglês como principal idioma, embora não haja uma língua oficial definida. O francês e o criouro mauriciano são falados pela grande maioria da população. E como foi Chennai Maurício? Rapaz, apesar de ser um pés que vive do turismo, a imigração dos caras foi bem chata. Eu acho que eles têm muito medo de migração africana, sabe? O tio ficou me perguntando onde eu ia, o que eu ia fazer, onde eu ia ficar. E o tio da migração não arredou o pé enquanto eu me deu o telefone de Maurício pra ele. Não adiantou falar que eu não tinha. Eu tive que dar o telefone do cara da AirBnB. Tranquilo. E eu peguei o táxi e fui pro meu AirBnB. E já começou a situação complicada. Meu irmão, Maurício, é muito calo. Eu gastei uma nota com esse táxi. Apesar de ser uma ilha pequena, Maurício é muito extenso. Do aeroporto, cara, até a capital da ilha foi quase uma hora de carro. Beautiful day! Pai, eu não tenho sorte mesmo. Achei que... até chegou a fazer um sol hoje de manhã. Estou aqui numa das praias mais recomendadas com Maurício. Chama Blue Bay. Uma das praias mais bonitas que tem aqui, mas olha o tempo. É interessante porque faz sol, faz chuva. Faz sol, faz chuva. Vou com o agasalho aqui que é uma capa de chuva ao mesmo tempo, né? Enfim. Torcer pra amanhã ter mais sorte, né? Hoje não deu. Eu fiquei hospedado no AirBnB que eles ficavam de frente ao hipódromo. Hipódromo, onde eu coloquei colhida de cavalo. Beleza, eu não achei dela nada demais, né? Ah, é só um hipódromo. Rapaz! Depois eu descobri que aquele era o hipódromo mais antigo do mundo em funcionamento. E o hipódromo mais antigo do hemisfério sul. Ele é tão importante pra Maurício, que ele foi o primeiro lugar onde eles puseram a bandeira depois que eu pensei com a independência. Sim, eles gostam muito de colher de cavalo. Mas o esporte mais popular por lá, em Maurício, é, veja você, o futebol. Engraçado que essa preferência pelo futebol também se mostrava presente em outro país insulado índico que eu viajei antes, as Ilhas Maldivas. E cara, eles gostavam muito do futebol brasileiro. Montando aí, e o esporte, ele fica em Ilhas Maurício. Até que nem conseguiu o sol. Pô, só chuva que tava lá. Foi legal. A população é bem educada, todo mundo parece ser muito bem. Eu vi poucas pessoas em situação de rua, não vai ver nem o pedinte. Eles tem ensino público até o ensino médio. No ensino superior, eles tem tipo o Enem. Enem, o Enem, que a gente tem aqui no Brasil. Esse Enem, ele é pra ilha inteira, ele serve pra ranquear os estudantes. Cara, e olha só, veja. Os 10 melhores colocados de cada ano nesse Enem, de nada assim, eles ganham bolsas do governo pra ir estudar no exterior. Bacana, né? Pô, imagina, cara. Você dá muito bem no vestibular e o governo paga pra tu estudar fora. E os caras iam estudar, cara, assim, Inglaterra, França, alguns lugares nem bons mesmo. Outra coisa interessante, as universidades não eram gratuitas, mas nos últimos anos elas se tornaram. Geralmente você tem o sentido contrário. As universidades públicas que ele ensinou a cobrar uma mensalidade, gradualmente elas começam a cobrar. E mora isso com o contrário. Na noite eles pagavam, agora ninguém mais paga pra fazer universidade pública. Um taxista que eu fui conversando, me falou que ele sabia falar inglês, francês e árabe. Eu perguntei por que ele falava árabe, e ele me explicou que era porque ele tinha que escolher uma língua estrangeira pra aprender na faculdade. Ele escolheu árabe, e eu achando que era porque ele era muçulmano. Simples assim, escolheu o que ele tinha que escolher. Fiquei pensando como Maurício tem uma realidade parecida com a da ilha de São Luís. A ilha de São Luís tem quase a mesma área, quase a mesma população, mas Maurício é absurdamente mais envolvida. Uma última curiosidade sobre as ilhas Maurício é que atualmente a língua portuguesa vem sendo promovida no país e é ensinada em algumas instituições porque eles querem atender as condições para o país alcançar uma de suas netas, que é fazer parte da comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP. Desde 2006, Maurício já é um observador associado da CPLP e eles estão trabalhando para serem mentos plenos da CPLP logo, logo. Hoje, graças a Deus, o sol resolveu sair mais um pouco. As minhas Havaianas estão quase indo embora. Volta, Havaianas. Esse aqui é o clássico, Havaianas a raiz. Graças a Deus o sol resolveu sair um pouco hoje. A água aqui é gelada, mas é como eu falei, é como a água do sul, né? É como a água do Rio de Janeiro. Eu não sei como esse povo consegue tomar banho de praia no Sul-Deste. E aqui é bem bonito mesmo. Agora que o sol sai a luz, dá para a gente ver melhor as cores, né? As cores da praia, as cores dos corais, as cores dos peixes, né? Realmente, o lugar aqui é bem bonito, cara. Legal. Saí para fazer o snorkel agora. Peguei um barco para isso. Tinha até uma chinesa fantasiada de sereia. Parece que não tem, de noticot, né? Sei lá. E foi legal, cara. Que da hora, velho. Agora dá para tomar um banho, comer alguma coisa, mas tarde não para a praia de novo. Passou o dia na praia. Tchau. 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 Tchau, tchau.